Doutor David, pessoal, nós estamos aqui no quarto dia e último dia do nosso evento O Legislativo e o Protagonismo dos Vereadores E hoje nós tivemos a honra de receber aqui uma palestra das mais importantes de todas Do doutor David, que é consultor da Câmara dos Deputados para a área de Orçamento E ele veio aqui dar uma aula com muita propriedade Para ensinar os vereadores qual a forma correta de abordar os deputados No sentido de conseguir emendas parlamentares impositivas para os seus municípios Então foi muito importante e eu quero agradecer o doutor David Por essa oportunidade que eu acho que enriqueceu muito o conhecimento De todos os vereadores e vereadoras aqui presentes, não é isso? Rogério, eu que agradeço a ONG estar aqui mais uma vez na Abracama, Ministro Anual Agradeço a confiança, o carinho Acredito que a gente conseguiu aí passar um pouquinho do nosso conhecimento E aprender com vocês, porque eu sempre falo isso Quem ensina aprende muito mais E agradeço vocês e a atenção, o carinho foi uma aula maravilhosa Um bate-papo aqui descontraído E eu queria dar uma salva de palma para vocês E você, eleitor, que está vendo o seu vereador aqui Ele está aqui correndo atrás de recursos para você Para melhorar a sua vida Você que está aí agora assistindo esse vídeo Ele não veio aqui passear não, veio em Brasília buscar recursos Está aqui, ó, dia 27 de outubro de 2023 11 horas da manhã assistindo aula Pegando aula aqui para levar recursos para o seu município Valorize essas pessoas Muito bem Obrigada 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 Obrigada.